Salve gurizada do canal Diogo Z900 Estamos aí pra mais um videozinho Top, como sempre Sempre apresentando os negócios Tria aí pra vocês, quem quiser visitar aí Cidade de Torres, Rio Grande do Sul, Brasil Praia da Guareta Tamo aí apresentando aí, ó Em cima do Morro das Pedras Um dos lugares mais visitados aí pra quem vem pra Torres Rapaz, o negócio aqui é muito top Muito perigoso também Quem vem pra cá, que tome muito cuidado Principalmente se vier com criança Aí, ó, estamos na beira de um penhasco de pedra aqui Que dá direto no oceano Né, então se o carro chegar, cair aqui Ou vai bater a cabeça nas pedras Ou vai se afogar Ou o mar vai ficar batendo caro umas 30 mil vezes aqui, ó Olha aí, ó Ah, é muito tri, cara Muito perigoso, muito tri A vista aqui é Fora do comum Vamos deixar um likezinho aí Hoje tá bonito, Marca Tá bem limpinho E bem brabo Ele fica batendo com força aí nas pedras, ó Ah, muito show, Grisado Muito show isso aqui, ó Vocês não deixam de vir a torre, hein Sem passar aqui nesse lugar aí Vamos se lembrar do videozinho aí Do Diogo Z900 Vamos com carma aqui, ó Aqui, ó, Grisado Vou mostrar um pouquinho aí Da fúria Da natureza Só não pode deixar o telefone cair, né Na altas ondas, capiroto Ah, muito tri Vou dar um zoom ali, ó Vou ver aqui Dar um zoom ali nas pedras lá, ó Lá embaixo Ó, mas é muito show isso aqui, cara Chega a levantar uma espuma aí, ó Força do mar, ó Top, 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 top Olha lá, ó Lá tem a Ilha dos Lobos, lá, Grisado, ó Onde fica uma criação de lobos marinhos aí Na parte do Rio Grande do Sul, hein Que se procriam ali naquela ilha ali Uma ilha de pedra Muito show também Dá pra passear lá Visitar com o barco lá Olha aí a força Ah, é tri, né, Grisado É top Nós estamos aqui, ó Seus loucos da cabeça Bora lá se inscrever aí, hein Deixar um likezinho É nóis Quem não conhece o que é vir passear aí Dá um grito aí Então a gente vem junto aí Pra mostrar Pra mostrar os lugares top aí Vamos seguir mais um pouquinho aqui Tem que cuidar até na saída ali, né Aqui é um baita de um morro aqui Antigamente queriam fazer um porto marítico Mas como a entrada do mar aqui é muito braba Não ficou viável Então eles desistiram Ficam feitas várias tentativas aí Até hoje em dia estão se pensando em fazer de novo a entrada de um porto aqui Mas o troço aqui é muito show É muito show aí, ó Estão vendo o perigo aí Olha aí a força aí A força do troço Aqui o cara não pode ter medo de altura, cara Aí Ah, hoje tá top o bagulho, cara As ondas estão daquele jeito Como você nunca viu no canal No canal vocês não viram mesmo, né Eu nunca vim filmar aqui pra vocês Aí os passarinhos aí, ó Top, 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 top Aí, ó, Grisada Como é que é lá embaixo, ó Lá tem mais um parador lá, ó A Grisada gosta de vir pescar aqui É triste aqui, Grisada Vamos seguir, vamos seguir aí mais um pouquinho aí Com esse vídeo aí, show de bobo Cidade de Torres, Rio Grande do Sul Pra Guarita, Brasil Eu gosto de andar meio aqui, cara Meio no penhasco do bagulho, cara Que é a natureza, né, cara Ah, isso aqui é muito tri, cara Muito tri mesmo, Grisada A patroa já ficou lá embaixo, né, cara A patroa não gosta de chegar perto disso aqui Já ficou meio lá por baixo, lá Lá eu venho, né, cara Eu sou louco mesmo, ó Aí, ó Vamos seguir aí Aqui tem uma descida O cara vai parar lá embaixo, ó Descer aí, Grisada É grande isso aqui, Grisada, ó Acessa a escadaria, a furna Diamante Até aqui você está seguro Depois é Por conta é risco Viu só? Olha lá os pedrão Ah, é muito show isso aqui, Grisada É muito top Cara, eu acho que faz umas duas vezes Essa aqui é a terceira vez que eu venho aqui Só moro aqui há 12 anos O cara mora nos lugares bonitos aí E acaba não vindo Que o cara já conhece, né Mas hoje decidi dar uma banda aí Vou mostrar pra vocês, hein E aí E aí Vou pegar cansado Vai ser mais baixo aqui, Grisada Lá tem outra escada lá O pessoal desce ali pra Pra tirar foto Pescar aqui e dar peixe a Fusel, Grisada Tem que saber pescar aqui também, né Tem que ser meio da região aqui Senão, aí, ó Tem um pescador aí, ó Agora a parte mais bonita disso aqui, cara Olha onde nós estamos aqui, ó Aqui tem um túnel debaixo, ó Uma... Não é um túnel Como é que se diz, cara? Puta merda Esqueci o bagulho aqui É uma caverna, cara Subterrânea no meio dessas rochas aí, ó Não é um túnel Então, eu vou pegar o meu